Olá, nesse tutorial nós iremos ver como que nós simulamos um reator CSTR, ou seja, um reator de mistura perfeita, utilizando o coco. O exemplo que nós iremos simular foi retirado deste artigo, que é Projeto e controle de um processo de produção de acetato de butila, de autoria do professor Luibin. Aqui está o periódico e o ano no qual ele foi publicado. Esse processo, ele consiste de uma única reação, na qual acetato de metila reage com butanol, numa reação reversível, dando metanol e acetato de butila. Aqui no artigo, então, que nós estamos utilizando, foram dadas, então, já a taxa global de reação, como é uma reação que atinge equilíbrio. Então, a gente tem a parte direta menos a parte inversa da reação. E aqui com as respectivas constantes de reação, da reação direta e da reação inversa. Então, essas são as informações que nós necessitaremos para alimentar o coco na parte do pacote de reações. Os componentes que fazem parte da reação, com seus respectivos coeficientes estequiométricos e a cinética da reação, já num pacote de unidades conveniente para o coco, que nós iremos falar daqui a pouco. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é vir em pacote de propriedades, adicionar um pacote novo, adicionar as substâncias que fazem parte, então, da reação, que são, então, acetato de metila, metanol, um butanol e o acetato de butila. Em seguida, aqui nas opções de cálculo de propriedades, como se trata de uma mistura que tem componentes não ideais, como, por exemplo, metanol, é aconselhável a gente escolher para a fase líquida um modelo de coeficiente de atividade. Aqui nós estamos propondo a utilização do Unifac-VL. E para a fase-vapor, como nós iremos trabalhar a baixas pressões, e aqui no CSTR também não vai envolver equilíbrio de fases, nós podemos utilizar aqui a fase-vapor ideal. As demais propriedades aqui foram calculadas com estes modelos que estão aqui apresentados. Então, escolhido o pacote de propriedades termodinâmicas junto com as substâncias, o passo seguinte é vir no pacote de reações, criar adicional pacote de reações, acrescentar os componentes que a gente pode pegar do banco de dados, já que a gente criou anteriormente do pacote termodinâmico, e em seguida, então, vir aqui na aba reações, criar uma reação, dar um nome aqui para ela, entrar com os coeficientes estequiométricos aqui, então, lembrando que coeficientes estequiométricos negativos são para reagentes e positivos para os produtos da reação. Neste caso aqui, como a taxa da reação envolve um termo da taxa direta menos da taxa inversa, não é necessário clicar aqui, que é uma reação de equilíbrio, porque isto já está contabilizado na própria expressão da taxa da reação. A reação é em fase líquida, e aqui nós temos que, então, digitar a cinética da reação. Aqui a gente tem um template para auxiliar a digitar essa cinética, ou a gente pode vir aqui direto já para o ambiente que permite a gente entrar com a expressão. E aqui nós temos que ressaltar essa informação que é muito importante, a taxa da reação no coco tem que ser informada em mol por segundo por metro cúbico, ou seja, qualquer taxa de reação dada em outro sistema de unidades ou com outras unidades, tem que ser previamente convertida pelo usuário para essas unidades aqui, que são as únicas unidades que o coco compreende. Então, retornando aqui ao artigo, nós temos o cada reação direta, que equivale, então, 7 vezes 10⁶, exponencial de menos 71.960 sobre RT, que é o que está aqui, 7 vezes 10⁶, exponencial da energia de ativação sobre RT, vezes a concentração do acetato de metila, vezes a concentração do butanol. Então, aqui está, vezes a concentração do acetato de metila. Como o componente acetato de metila é um nome composto por duas palavras, a gente tem que colocar essas aspas aqui, aqui na variável C, que denota a concentração, para que o coco entenda. E mesmo que aqui, por exemplo, um butanol não seja um nome composto, é bom a gente manter essa prática de sempre colocar aspas no nome dos componentes para evitar algum erro, a não ser nomes muito simples, como, por exemplo, aqui, metanol, que não tem necessidade. A taxa da reação inversa, então, é a constante da taxa, que é 9,467 vezes 10⁶, exponencial de menos 72.670 sobre RT, que está aqui, essa primeira parte aqui, vezes a concentração do metanol, vezes a concentração do acetato de butila, que está aqui. Aqui no artigo, está sendo dito que essa taxa de reação, ela está em quilomol por segundo por metro cúbico. Então, como no coco a gente tem que entrar em mol por segundo por metro cúbico, então, por isso que tem esse vezes mil aqui para transformar, então, o quilomol em mol e ficar coerente com o sistema de unidades que a gente tem. Bom, uma observação adicional é que essa expressão, então, que a gente deve entrar aqui com a taxa de reação, deve obedecer a sintaxe que o coco compreende. E como que é essa sintaxe? Se a gente vir aqui, então, no help do coco, aqui no pacote corn, que é o que permite a gente entrar no pacote de reações, aqui na aba sintaxe da forma, então, a gente tem aqui as instruções do que se pode utilizar aqui nesse campo. Então, a gente pode utilizar todos esses operadores aqui para realizar essas operações, pode utilizar algumas constantes pré-definidas como π, como r, então, por isso que aqui a gente colocou o r, por quê? Porque o coco já vai pegar o r nesse valor aqui. E outras variáveis, como pressão, temperatura, atividade, concentração, etc., daí depende de como que a taxa da reação está expressa. Aqui, nesse caso, como a gente tem uma taxa de reação em concentração, por isso que a gente entrou aqui com a variável C, que é, então, concentração molar de cada componente, daqueles componentes que foram entrados lá como participantes da reação. E também a gente pode utilizar todas essas funções que estão devidamente especificadas aqui. E embaixo aqui tem a observação, então, de quando que a gente deve usar as aspas aqui em nomes complexos ou quando o nome tem caracteres não alfanuméricos ou espaços em branco. Bom, entrada, então, aqui a taxa da reação, de modo conveniente, então, a gente pode fechar toda essa parte aqui e vir aqui em operações unitárias, acrescentar, então, o reator CSTR. Nesse caso, o que a gente está propondo, então, um reator sem queda de pressão, operando de modo isotérmico a 350 Kelvin. Aqui é para utilizar a entalpia de formação, que é mais conveniente para reatores. O reator, então, processa uma reação em fase líquida e aqui o volume do reator proposto, então, de 4 metros cúbicos. Aqui em reação a gente deve adicionar a reação que nós criamos lá no pacote de reações e não é obrigatório, mas é desejável, por exemplo, a gente assinalar aqui em conversões para o coco expor no reator a conversão de um dos reagentes, do reagente limitante ou de qualquer outro reagente que vai facilitar para a gente monitorar depois os resultados. Aqui está a corrente de saída que foi criada conectando, então, com o reator. Então, feito isso, nós temos todas as informações necessárias para que os cálculos sejam feitos. Aqui a corrente de entrada, eu coloquei, então, uma corrente a 5 Atm nessa temperatura aqui. Nessa composição de entrada, então, só tem os dois reagentes aqui e 200 quilomol por hora. Então, isso faz com que a quantia de acetato de metilo na entrada vai ser de 100 quilomol por hora e, nesse caso aqui, então, usando o reator de 4 metros cúbicos e aquela taxa da reação que a gente informou, a conversão calculada, então, foi de 50% ou de 0,50. Então, entram 100 e sai 49,86. Então, praticamente a metade do reagente do acetato de metila foi reagido. Então, isso é o que é necessário para simular o reator. Feita a simulação básica, é interessante fazer um estudo, que é o que os autores fazem aqui no artigo. Por exemplo, fixando o volume do reator e variando a temperatura do reator, fixando, por exemplo, a vazão de butanol e verificando a vazão total na saída, que é a vazão do acetato de metila na entrada e na saída. E aqui a gente verifica, então, que à medida que vai se aumentando a temperatura, essa vazão total aqui, que contabiliza o reagido e o não reagido, ela vai diminuindo e depois começa a aumentar de novo. Ou seja, ela passa por um ponto de mínimo. Isso devido à questão da reação ser reversível, da influência da temperatura na constante de equilíbrio da reação e também nas constantes das reações. Ou seja, tanto contabilizando o efeito do equilíbrio e o efeito, por exemplo, devido à cinética da reação, obedecer à lei de Arrhenius. Então, isso faz com que ela passe por esse ponto de mínimo aqui. E isso permite, então, determinar, mais ou menos aqui, de modo aproximado, a temperatura ótima de operação do reator. E da mesma forma, para encontrar o volume considerado ótimo aqui, entre aspas, então, se fixou essa temperatura que foi encontrada aqui e agora variou-se o volume do reator e a gente verifica que após 4 metros cúbicos, não tem aumento considerável, ou seja, aqui dessa vazão, que já foi diminuindo e estabilizou aqui, então, significa que não tem sentido ter um reator com um volume maior do que esse aqui de 4, portanto, esse vai ser o volume desejável porque vai baratear o custo do reator. Bom, então, essas foram as instruções básicas de como implementar um reator CSTR no corpo e como utilizar essa simulação para fazer algum tipo de estudo que permita melhorar e entender esse processo. vim para fazer o reator CSTR no corpo Então, vocês podem observar